E fala galera do canal! Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí! Beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de ao estatal e defensa. É, galerinha, vocês pedem muito o vídeo desse jogo, né? Muito top, e eu também sou muito viciado. Eu estou level 299, porque eu estou fazendo outras coisas aqui no jogo. Por exemplo, gente, como vocês viram, eu peguei muito toge. Galerinha, diz que é sorte, gente. Não é... é exatamente isso também, né? Mas, eu peguei muito toge, e eu quero simplesmente aí, estar trazendo sorteio para vocês, beleza? Então, já vamos deixar o like, vamos compartilhar, e vou explicar para vocês como participar desse sorteio. Esse sorteio vai ser incrível, porque vocês podem ganhar um toge aí, um personagem muito top, que eu vou explicar para vocês como. Para quem não conhece, né, gente, o Toge Fujiguro é um personagem muito... de Jujutsu Kaisen, né? É um personagem muito incrível, que eu vou explicar para vocês por que, gente, ó. Eu só vou clicar aqui, ó. Só série Kylie, parei, deixa eu ver se eu só colocar aqui. Parei, é parei, só série... aqui, aí, ó. Está vendo esse personagem aqui, ó? Ó, só série Evil, não é este, parei, está errado. Deixa eu só colocar direitinho, não vou colocar 3W, que é melhor. Aí, aqui, ó, permutáveis, é porque aqui está em português. E lá, ó, ó, gente, ó, galerinha, olha para cá, ó. Está vendo, galerinha, ó? É Toge Fujiguro, é um personagem muito incrível. E ele, está vendo que está em português, ó, é assassino e feixeiro, porque depende da pessoa que você configura aqui, beleza? Nas configurações, eu consegui pegar 3. Nesse vídeo, vocês precisam participar aí do sorteio. Então, para participar desse personagem aí, é do Jujutsu, né, Kaisen, é muito fácil. É um personagem muito bom, que eu consegui pegar 3 aqui, galerinha, aqui, ó, no Story. Aqui, eu abri as caixas, né, e aí, consegui 3. Então, eu vou estar sorteando nesse vídeo, simplesmente, e exatamente... Será que dá para comprar mais caça, gente? Vamos clicar aqui? Deixa eu ver se dá para comprar. Dá sim, gente, ó. Tó, tó. Então, vamos ver. Então, galerinha, olha, manda a salva aí para a cofre. Salva aí, vamos lá. Para participar do sorteio, para depois passar o código, Vamos fazer o seguinte, ó, é simples, é fácil e rápido. Usa hashtag, é, hashtag eu quero. Hashtag eu quero e o seu link do Roblox. Hashtag eu quero e o seu link do Roblox. No próximo vídeo de aula, está a Torre Defense, né? Eu vou estar sorteando ele aí e vou estar mandando aí o meu servidor privado E doando e dando, né, esse personagem incrível que é o Toji Fujiguro. É um personagem sensacional que é muito difícil de conseguir. Eu tive a sorte de pegar 3. Muita sorte mesmo. É o Toji, é, o assassino de feixeira que coloca, Mas é um personagem muito bom para quem é viciado no Jujutsu. Já sabe qual é, né? Beleza? Então, usou a hashtag, usou o seu link do Roblox. Aí você vai estar participando do sorteio no próximo vídeo de aula, está. Vamos lá, gente. Vamos lá, sem mais enrolações, sem mais delongas. Vamos passar os códigos para vocês. Ativos funcionando perfeitamente. E vou ensinar para vocês também como formar rápido aqui, né? Porque para formar rápido, para pegar o Eren e a Irmi. Para quem não pegou, né? Eu estou falando, às vezes eu falo o nome errado, né, galerinha? Mas é porque o nome dos personagens aí. Está vendo? Eu peguei o Eren e a Irmi. Então, olha lá. 134 dias, 10 horas e 19 minutos aqui para acabar. Beleza? Então, é fácil de formar. É só você fazer as missões de Arim aqui. E também ficar fazendo muito Tower Mode, muito Fino de Remolde e muitas coisas aí. Beleza? Então, vamos passar o primeiro código. Agora tem como você mudar o título. Títulos. Se eu clicar aqui, ó. Títulos. Nenhum título. Aqui tem Recompensas Sociais. Vamos clicar aqui no primeiro código aí para vocês. Esse código é muito fácil de usar. É o Tornament Start. Tornament Start. Lembrando sobre... Você vai ganhar 150 Start Dirt mais 5 mil gemas. Lembrando, requerimento leva 45 minutos. Mas assim, lembrando do sorteio. É só um toge. Para quem não entendeu, né? Porque senão muita gente diz... Ah, eu não... Eu pensava que eram os três. Não. É só um. Beleza? Aí, no próximo vídeo, eu vou estar sorteando no começo do vídeo. E dizendo quem ganhou. E doando. E a pessoa entrando em contato. E eu entrando em contato com essa pessoa. Aí, do... Ao estar. Beleza? Com essa galerinha muito top. Tornament Start. Colocar esse código. Beleza? Mais um código. Mais um código. Mais um código. Coloca o código. Meu Update 1121. É isso aí. Meu Update 1121. N-E-U-N-E-W-U-P-D-E-I-T 1121. Você vai ganhar 200 Stardust e mais 5 mil gemas. Quando eu clico em Shift aqui, ou Story. Está vendo que eu comprei. Tem 40 caixas dessas. Daqui, eu não preciso mais. É tudo presente. Posso presentear. Esse aqui eu posso presentear. Esse aqui, cadê? Esse aqui eu posso presentear. Então, não tem nenhum que eu possa abrir. Tipo, por exemplo. Ó. Presente recebido por... De quem me deu esse presente? O que é isso? Não estou entendendo. Deixa eu ver. Use. Ó, gente. Vamos sortear aqui. Ganhei presente aqui. Muito obrigado. Boneco de Neve. Para aí. Deixa eu ver. Presente recebido por Ramster Play. Vai mandar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ramster Play. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos. Storage. É... Presente recebido por Ramster Play. Muito obrigado aí. Vai mandar aí. Vou mandar. Deixa eu ver aqui. Vou mandar. Eu tenho quatro. Presente. Deixa eu ver. Presente recebido por Ramster Play. Recebido. Divido e saída. Sabe. Pronto. Aqui. Agora eu tenho... Aqui. Aqui. E aqui. Caixa de Natal. Presente. Aqui. A caixa de Natal. Prioritário. Vamos lá, gente. Me deseje de sorte. Ao boneco de neve. Esses personagens aí. Tudo são 3W. Vamos ver. Será que eu não vou conseguir nenhum? Que dia de passagem seja bom? Ah, esses aqui eu acho que não vou conseguir. Tem que ser esse personagem que diga sim. Que eu vou conseguir. A prioridade. É boneco. Só pega boneco de neve. Use. É. Tá. Abriu o presente. Vamos abrir. Ah. Só tem esse mesmo? Ah. A galera. Aqui. Se eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Acho que essa preta. Eu acho que eu consigo. Pronto. Clique pra ser. Story. Aqui. Ah. Essa preta não vai. Essa verde também não vai. Não abre. Não consegue alguém me ajudar? Ou. Vou fazer o seguinte. Vamos trocar. Vamos almoçar mais o Tplay. Vamos trocar aqui com o que. Vamos mandar esses pra mim. Almoçar play. Muito obrigado. Shift. Caixa de presente. Story. Vamos mandar mais. Opa. Ah. Uso. Vamos ver. Ó. Ganhou de FCO. 5 estrelas. Então vamos trocar. Caixa de tipo C de novo. Deixa eu ver aqui. Ok. Ó. Tá difícil. Deixa ok. Valeu. Shift de saída. Presente. Presente. Você quer enviar pra Ruka? Deixa eu ver em presente. Ok. Enviar pra. Enviado. Vamos enviar pra todo mundo aqui. Pra toda galerinha. Hum. Tom. Tom. Quer presente? Quer? Tom. Ok. Deixa. Deixa eu ver presente. Pronto. Que a galera que quiser apresentar aí também nesse vídeo aqui. Vai comentando. Então gente. Ó. Vamos fazer o seguinte. Shift de saída. Pra conseguir. É. Simplesmente. Aí. É. Farmar num. Que eu falei no último vídeo. É. No último vídeo que eu falei pra vocês. De simplesmente conseguir farmar no Starper. A primeira dica que eu dou. É fazendo essas missões aqui diarinhas. Fazendo essas missões diárias. Você. Ó. Aqui ó. Tá vendo o título? Noni. Porque eu não coloquei nenhum título. Mas se eu quiser mudar. Clica aqui. Mudar título. Vamos dar título. Opa. Título de novo. Aqui. Ok. Pronto. Deixa eu ver. Acho que saiu. Não saiu. Ok. Não. Não mudei ainda. Mas depois eu mudo. Então aqui ó. Tem como eu mudar se eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte gente. Ó. Fazendo também as missões diárias. Que é no caso fazendo. Eu clicar aqui em cima. Qual é o personagem que tá no sumo? No banner. Y. Pronto. Quem tá? É o Barba Negra. Então eu vou levar esses personagens aqui. Pra fazer. O. Ó. Só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês. Só com o Cooler. Eu já consigo passar. Mas aqui eu tô levando quem? O personagem. É. Leve o S75. Muito bom. Tô levando também aqui o Eren. Né. Muito bom também. Obviamente. É. Ajuda demais. É um personagem muito meta aí. E aí vai ajudar demais. E aí vocês vão ver. Como é que ganha XP. Ganha XP pra evoluir meus personagens. E ganha XP pra evoluir o. É. É. Meu simplesmente. Meu Star Pass. Pra vocês conseguirem. Por quê? Porque além de você conseguir. Evoluir seu Star Pass. Pra o Level 100. Você consegue fazer. E o Raid gente. Fazendo as Raid. É muito fácil gente. Ah. A Raid é muito fácil. Você conseguir fazer. Ah Max. Mas eu não tenho um amigo. Eu não tenho os melhores deck. Quer que eu traga os melhores decks. Pra 7 estrelas. Pra 6 estrelas. 5 estrelas. Aí pra conseguir aí fazer. É. O Star Pass. É muito fácil. É só. Deixar o like. Deixa o like. Compartilha gente. Ó. Eu vou colocar. Simplesmente. Aqui. Vamos colocar de primeira. Cancelar. Vamos colocar de primeira. Normal. E vamos colocar. Aqui. Pronto. Aí coloca a onda. Pronto. Vou colocar de primeiro. O Eren gente. Já vou colocando o Eren. Deixa eu ver. Só colocar. Só não. Não me importa aqui. É. Colocaram. Colocando um era aqui. Pronto. Vamos ver. Se ela é muito meta. Aqui. Eu não tô fazendo. Uma showcase. Eu vou fazer showcase. No próximo vídeo. Aqui. Vamos lá. Onda limpa. 489. 773. Ó. Ele dá. É. Simplesmente. 3 segundos. 3,5 segundos por ataque. Só que aqui. Eu tenho que ser devagar. Opa. Colocou aqui. O cooler. Tá vendo? Diminui aqui. Porque. O desacelerar. Eles são muito rápido. E aí. Vocês tem que focar. Também aqui. Ó. Aqui. Nunca. Mas você levando. Trazendo a Ivankov. Trazendo também. Os personagens. É. O Tanjiro. Claro. Esse deck. Aqui. É. É. Um deck. Nossa senhora. É muito bom. Mas isso aqui. Ó. Meta. Pra info. Meta. Pra info. E meta. Pra raid. Ele é bom. É. Mas ele não é um. Que. Que eu digo pra vocês. Nossa senhora. Que personagem bom. Mas só com o Eren aqui consegue. É só você deixar de formar. É. Conseguir farmar aqui ó. Consegui dar uma formada. E aqui eu vou colocar esse personagem só pra brincar. Vamos brincar. Dinheiro não é suficiente. Ok. Ok. Agora sim. Agora vai dar. Hum. Vem. Que agora dá. Pronto. Agora clicou aqui ó. Opa. Eita. Quase coloquei. Mas aqui eu coloquei aqui ó. Tá vendo ó. Eita mano. Que deck ideal gente. Então esse personagem aqui ó. Jiren. 7 estrelas. O Jiren. É. É engraçado falar. Porque eu também não trouxe a showcase. Tem que trazer showcase desses personagens. Né. Então os decks ideal pra eles são esses. Vamos aqui. Agora ficou fácil. Vamos colocar os personagens na frente. Vamos colocar aqui o Jiren. Só o Jiren aqui já consegue. É. Vamos colocar também aqui o outro aqui. É o. Aê. O. Aqui também. Vou dar umas fortalecidas aqui no meu. Simplesmente gente. Eu vou só dar uma fortalecida aqui. Vocês marcam que você tá burro. Não. Não é isso. A questão é que eu tô só fazendo um vídeo. Pra complementar o vídeo pra vocês. Então se você chegou na etapa do vídeo. Comenta a hashtag eu. Hashtag eu. Pra mim tá trazendo aí. Mais vídeos importantes. Porque eu trago os melhores decks. Pra story mode. Pra rage. E também. Para infinite mode. Vamos lá. Clicar complicado. Tá aqui. Tá. Pode ir mais. Porque eu tô focando no coisa. Porque se eu focar aqui. Num cooler. Vamos se dizer aqui ó. Quer ver ó. Vou só dar um fortalecidinha. Eita. Pronto. Vamos cooler. Aqui eu não perco de jeito nenhum galerinha. Não perco de jeito nenhum. Quem tá dizendo é eu. Vamos colocar agora. Aqui. Hum. A idol né. A idol também te dá dinheiro. Te dá buff. Ela te dá buff e dinheiro. Então. Isso. Necessita muito. Buff. E agora. Foca. Aqui. Na hora que pular. Vamos dar dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Agora sim. Deixa eu ver se vai. Foi. Hum. Será que não deu? Não deu. Agora tem que ter cuidado aqui ó. Tem que ter cuidado. Oxe. Aqui. Cuidado aqui. Que tá fácil demais. Tá GG. Vamos dar mais um pregoidinho aqui. Opa. Aqui. Vamos dar mais um pregoidinho na idol. Quando ela ficar fortalecida de 250. Que é bom. Aí vai falta dinheiro. 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 Aqui. 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 Com o dinheiro. Aqui. Aqui ó. Vem dinheiro. Aqui ó. Mas é isso gente. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.